Fala rapaziada seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Viva Ratifica para quem chegou de paraquedas aqui assiste os vídeos anterior vocês vão ver alguns vídeos bem legal para vocês assistirem beleza então vamos lá mostrar o que a gente tá fazendo hoje final de expediente é aquela verdadeira bucha e tabagaceira dois encamisamento da rd 135 camisa rio sulense esse aqui vai para o meu amigo prateado lá na cidade de Santa Luzia Paraíba dois cilindros para ser encamisado e um cabeçote para fazer preenchimento no local da vela trincou ali ó preenchimento reabrir a rosca para colocar a vela da CG150 vou finalizar esse passe aqui e vou parar porque já é noite já e a minha visão não tá muito legal não vou finalizar por aqui essa aqui é a última medida fazer só o colarinho e prensar no lugar ah vamos falar sobre o protótipo de escape galera o protótipo de escape a gente eu tô aqui com pouco tempo como sempre graças a Deus mas já coloquei ó a bombinha de freio que é o cilindro mestre já coloquei a mangueira já coloquei a pinça disco já foi adaptado tudo aqui ó o disco é o dianteiro mesmo só que ele foi reduzido reduziu aqui mais ou menos uns 10 milímetros aí me deram a ideia de colocar o disco da bis galera mas não deu certo eu coloquei o da bis só que a distância do disco da bis desse assentamento aqui ó aonde ele fica fixado no cubo para aqui ele é mais estreito ele é mais ele fica mais pra dentro aí a pinça ficava pegando nos raio a pinça ficava pegando nos raio aí não deu certo porque até eu tenho aqui ó galera eu tenho aqui o disco aqui ó o disco da da bis só que ele aqui a distância daqui para onde ele fica encostado no cubo é menor e não dava certa nessa roda ali né não dá bis dá certo mas aqui não deu mas ficou legal ficou adaptado sim ficou do mesmo tamanho do o disco da bis mesmo tamanho mesmo tamanho do xre dessas motos convencional aí o disco ficou do mesmo tamanho aí aqui nós vamos lutar lá para adaptar o que galera o pedal de freio como essa moto foi projetada para não ter freio traseiro e no final de tudo a gente eu resolvi colocar freio aí a começou a aparecer os b o primeiro b o quando eu colocar o pedal de freio e que vai ser mais ou menos aqui vai ser mais ou menos aqui e tem que ficar mais ou menos aqui nessa posição aí vem o b o pedal de partida vai bater e aí outro b o todo mundo sabe que o estribo vem por aqui ó o original da cg passa por cima do cano e o pedal fica depois do estribo aqui é mais ou menos aqui pedal de freio então então o pedal de partida não vai não iria atrapalhar como eu coloquei a pedra livre para trás aí vem esse b o todinho aí eu tô aqui vou desenvolver aqui um eixo é um pedal que ele sai aqui daqui que é o canto que vai ficar ó ele vai ficar bem aqui isso aqui ó isso aqui era era do pedal original das red mil e fica mais ou menos aqui assim ó aí ele vai sair daqui vem arredondando aqui e para aqui aí eu vou só dar isso aqui ó porque eu tenho que fazer ele arredondado para cima não para baixo porque se eu fizer para baixo ele vai bater aqui no escape aí eu faço para cima ele vai ficar aqui mais ou menos nessa posição aí eu vou ter espaço para freiar aí o pedal vai me atrapalhar só que eu coloquei um pedal aqui da dessa cg mais nova da titã mais nova né que tem essa volta que vai me auxiliar nessa parte aqui ó e vai tirar esse fino aqui vai tirar esse fim aí se caso for necessário se eu ver que não vai ficar legal aí eu elimino tudo isso pedal de partida sistema de partida aqui dentro removo tudo coloco tudo de pedal de partida elétrica aí furo lá na carcaça coloco motor de partida coloco partida elétrica e resolve meu b o projeto é projeto foi projetada para não ter freio e no do meio para o fim resolvi colocar colocar freio aí começou a aparecer os b o zinho né então é isso vamos conferir aqui como é que tá é meu amigo projeto é projeto ninguém se luda com projeto não que a gente pensa de um jeito depois muda depois que tá tudo executado da do velho aí vamos conferir aqui a medida se tá tudo ok já ainda tenho vinte e ainda tenho dois décimo ainda tá muito apertado vamos tirar mais um pouquinho dois décimo é muito aperto é é mas rapaz aí agora vou tirar ferramenta vou ter que desmontar tudo para tirar ferramenta vou muito eu tiro dessa outra eu tiro dessa que bagaceira rapaz deixa eu posicionar vocês aqui numa posição rapaziada então galera essa aqui era a linha que estava vamos conferir se uma ferramenta de uma máquina para a outra não muda né que sempre muda nunca é a mesma mas aqui bateu certinho é a mesma coisa vamos tirar mais uma naigadinha de nada né dois centésimos é muito dois centésimos é muito na minha opinião é um dos serviços se não for mais chato se não for mais chato de se fazer quinze centésimos quinze centésimos quinze centésimos vamos conferir as medidas realmente se é o que eu o que eu tava medindo mesmo se é que aqui aqui marcou marcou sessenta e dois milímetros sessenta e dois milímetros ponto quinze centésimos aí aqui eu tô com sessenta e dois sessenta e dois sessenta e dois ponto sessenta e dois milímetros sessenta e dois milímetros sessenta e dois milímetros aí aqui é sessenta e dois ponto quinze centésimos aí tem tá com quinze centésimos aqui de aperto eu vou deixar esse aperto aqui vou tentar colocar ela no lugar se ela se eu ver que ela tá muito apertada aí eu dou um grunimento dou um grunimento aqui mais um pouquinho e penso ela no lugar mas acredito que quinze centésimos aí tá bom demais tem gente que deixa com menos tem gente que deixa com mais isso é de cada retífica na minha opinião não tem um padrão não tem um padrão porque tem uns que faz com mais outros que faz com menos e assim vai vamos finalizar essa parte aí nós vamos trocar a ferramenta pra fazer o colarinho aqui ó pistãozinho é pistander só não sei que marca é mas aparentemente é uma marca boa que é e aí e aí e aí e aí e aí e aí vou finalizar aqui vou tentar colocar no lugar pra vocês verem se eu ver que tá muito apertado eu tiro um pouquinho do limpo tá ligado? vocês estão ligados aí como é o procedimento? é é um procedimentozinho chato que dá bobônica pra falar pra falar a verdade pra vocês aí eu não gosto de fazer esse serviço não isso aqui eu vou fazer porque o cara é meu amigo quando eu preciso dele ele não me nega ele me serve na hora que eu preciso aí eu não posso negar a um cara desse né o colarinho tem 64.1 64.1 sessenta e sete sessenta e seis sessenta e seis sessenta e cinco sessenta e quatro a outra coisa galera que eu não expliquei pra vocês aí essa minha máquina eu calibrei ela um exemplo colarinho aqui a sessenta e quatro ponto um se eu quero é tirar sessenta e quatro ponto um eu tenho eu tenho que colocar aqui no micrômetro da máquina sessenta e quatro ponto 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 um e meio certo? porque eu calibrei ele pra deixar já com desconto quando eu vou fazer um um exemplo da zero e setenta e cinco da cg-150 que é cinquenta e oito milímetros eu coloco cinquenta e oito aqui no meu micrômetro da máquina quando transfere aqui pro corte ele vai ficar com cinquenta e sete ponto noventa e cinco certo? vai ficar com desconto eu não sei se as outras máquinas é assim sem que essa minha eu calibrei pra ficar assim eu acho melhor cada doido tem sua mania vocês estão ligados né? que cada doido tem sua mania aí aqui a parte do colarim galera tem que ser ó na mão não vai no automático da máquina não tem que ser na mão tô vendo é nada tô vendo quase nada é isso é isso nós vamos tirar aqui e ver como ficou o procedimento do encamisamento já é final do expediente galera todo mundo foi-se embora e eu fiquei aqui todo mundo vai embora e eu fico toda vez é tão pensando que vidro de patrão é mole vidro de patrão é é pra se lascar mano deixa eu tirar logo a ferramenta ali antes que eu esqueça tirar da outra máquina e cada um cada um no seu lugar foi uma necessidade mas cada um no seu lugar essa daqui então vamos só pra ali pra ver como é que ficou a bagaceira no meio da feira poxa filé 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 do boi agora tem que prestar atenção não é só chegar e colocar não tem que ver a posição da janela rapaziada tem que ver a posição da janela vamos tentar encamisar ela bora vamos dar um calor vamos dar um calor em seguida a gente já coloca a camisa no lugar deixa eu colocar vocês na posição aqui de novo porque vai lindês eu Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, galera. Atenção para não errar a janela. Fica arrochado demais. Fica arrochado. Fica arrochado, galera. Nada que uma prensa não resolve. Vamos organizar a prensa ali. Vamos para a prensa, galera. Vamos para a prensa. Bom, pelo peso aqui da prensa, não está muito arrochado. Está no peso legal. Possivelmente foi o aquecimento que foi pouco. Aqueci pouco. Possivelmente eu aqueci pouco. Olha, o peso está legal. Na verdade, galera, eu fiz esse vídeo no calor. Fiz no calor. Mas eu não gosto muito de usar o calor, não. Eu prefiro fazer prensado. Porque eu sei o peso que a camisa está entrando. Eu prefiro assim. Mas como eu quis mostrar para vocês, eu quis ser mais profissional. O peso não está pesado demais. Eu prefiro assim, galera. Para falar a verdade, eu prefiro usar a prensa. Porque a gente quer ser mais profissional para canchar. O peso está ideal. Ideal mesmo. A janela de escape já está aparecendo ali. Pronto. Cortou. Pegou um peso lá no final. Colarim. Filé. Janelinha ali. Filé. Vou tentar mostrar aqui para vocês como ficou. A janela ali. Perfeita. A janela de escape perfeita. A janela de admissão. Perfeita. A janela de troca de. Gases filé também ali. Filé, filé. Pronto. Agora é só dar uns acabamentos na janela se for preciso. Fazer uma plana aqui no colarim. Fazer a abertura aqui. Esse cilindro não vem aberto. Fazer as aberturas aqui. E é isso. Valeu? Amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Amanhã. Ainda tem que encamizar isso aqui. Aí amanhã eu mostro para vocês. A retífica. Finalizando a retífica desse cilindro aqui. Valeu, rapaziada. Abraço. Cheiro no oi. E até o próximo vídeo. Se o senhor nos permitir. Valeu? Tchau. Fui.